Sr. Presidente, eu queria, se você me permitir, fazer uma declaração a respeito dos projetos de reajuste de funcionalismo e que uma declaração a respeito de um acordo que foi celebrado entre os diferentes partidos da situação e da oposição. Eu vou só falar sentado que aí poderão ouvir melhor a minha voz. Qual é o primeiro? Esse acordo, Sr. Presidente, resultou na deliberação de duas comissões da Casa, a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Assuntos Econômicos. A linha que foi adotada pelos senadores que se dedicaram ao estudo dessas proposições foi de nos fixarmos apenas, nesse momento, a reajuste salarial. Reajuste de remuneração. Houve uma série de observações, de emendas e destaques que alteravam outros aspectos dos projetos. Aspectos como criação de carreiras, como a carreira de analista do Cade, criação de cargos, 14 mil cargos ao todo, dispersos em vários projetos. No momento em que nós sabemos que não haverá concurso ano que vem em razão das condições de restrição financeira que o Estado brasileiro conhece. Há alguns projetos de atribuição de gratificação, que não gratificação de desempenho, medidas por avaliação de produtividade. Outras gratificações foram afastadas. De tal maneira, Sr. Presidente, que na votação de hoje nós não fizéssemos, não criássemos condições para que o projeto voltasse à Câmara. Se nós fizéssemos essas alterações e trouxéssemos essas alterações para o plenário, as disposições dos projetos que tratam das gratificações ficariam prejudicadas, melhor dizer, dos vencimentos ficariam prejudicadas. Não poderiam entrar em vigor imediatamente, somente no mês de agosto. Então, nós fizemos o entendimento, Sr. Presidente, de votarmos os projetos originais, sem as emendas apresentadas pelos senadores na CAI e na CCJ, com o compromisso do governo vetar todas as matérias que sejam estranhas a pura e simples aumento de vencimentos. Tudo aquilo que não disser respeito, aumento de vencimentos, criação de carreiras, criação de cargos, organização interna de carreiras, matérias como, por exemplo, o fim da dedicação exclusiva de servidores do Estado, tudo isso fica para depois, a partir de um exame mais cuidadoso, que será feito pelo governo e objeto de novos projetos de lei, em função da avaliação realmente da necessidade efetiva do Estado brasileiro de termos esses cargos à disposição da Administração Federal. Portanto, Sr. Presidente, nós pediríamos preferência para votar o projeto original com o compromisso do veto nesses dispositivos que já foram hoje enumerados, esclarecidos pelo senador Fernando Bezerra, na reunião da CAI. Essa é a declaração que eu queria fazer à Vossa Excelência.